E aí o que é que joga isso aqui meu Deus o que é que joga isso aqui é tudo ou nada elimina os combatentes e eu tenho uma faca e o que acontece aqui o que acontece aqui o que é de cara aqui em cima o seu fudido tem mais cara aqui em cima o que é que está em baixo mais perdido que eu não existe velho a lá nossa olha onde o cara tava mano eu tenho faca de arremesso eu não sabia o que tem que fazer aqui e não tem vida não é só jogando até acabar o réu ai ai oxi nossa eu tô brisado meu Deus tô entendendo é nada aqui velho eu consegui errar o maluco eu tô batendo o mouse no celular aqui velho o celular tá em cima do mousepad meu Deus do céu metiu o cinco quilos cara isso é tipo um contra todos gigante só de faca que bagulho louco mano eu gostaria de acertar as facas seria maravilhoso réu réu aqui não réu e réu e vem mais um e cadê meu Deus tô perdido tô com sete mano tô ganhando bora gás réu réu o que o que por que que não acertou mano nossa eu não consigo jogar a faca no pc velho na moral como que esse cara tem munição como que esse cara tem munição mano o cara o cara tem munição velho como que pega munição réu réu e venha ai olha os cara aqui ai ai vem 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 nossa muito cara aqui e réu e vem oportunista ah oportunista dá pra pegar munição no corpo dos cara velho agora entendi aqui ai 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 carai ai carai ai carai II E VENHA E VENHA E VENHA E VENHA VEM MAIS UQUI nossa eu não acerto faca de jeito nenhum velho uh peguei munição peguei munição velho uh o que isso caralho o cara é Deus mano o cara é Deus mano eu não consigo acertar faca de arremesso velho Eu... É impossível pra mim, cara. Uh! Bem assafado. Mano, vou ficar aqui no meio. Ficar aqui no meio do mapa. A chance de dar merda é altíssima. Mas as recompensas... São grandes. Cadê os caras? Tô vindo... Opa! 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 Tomei. Mano, eu tô com 13. Eu tô com 13. Eu não sei se é... Eu não sei se é 30 normal. Mas, mano, muito bom esse modo, véi. Muito delícia, cara. Uh! Caguei. Nossa, caguei demais. Cara, lá em cima. Olha eu tentando marcar o cara. Toda vez eu faço isso, eu fico tentando marcar os caras no multiplayer, véi. É frustrante. Não existe nada mais frustrante que isso. Ai, caraca. Eu errei aqui, mano. Vem aqui! Ui! Uh! Nossa, eu não consigo matar esse cara, véi. Ainda bem que tem uns outros caras aqui que são meio cotocos. Que esse aí eu não tô tancando ele, não, véi. Um sentimento pra direita eu tinha acertado o cara. Mano, você não tem fone, não! Você não tem fone, velho! O cara tá jogando na TV a 40 metros de distância, véi. Né? Não tem lógica. Vai entender. 30 segundos. Nossa, eu queria muito acertar as facas de arremesso, véi. Eu não consigo. Ô, cara! Que... Que isso? Que isso? Caraca! Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. É isso que importa. Mano, eu não entendi nada desse modo, mas eu gostei pra caramba, véi. É um contra todos imenso, cheio dos loucos com a faquinha na mão, véi. Olha isso. Cara, muito bom! Muito bom! Joguem esse modo. Pode jogar que é bom. Esse é bom. Ninguém campera. Uma delícia, cara. Meu Deus! Bora mais um, guys. Bora mais um, que eu gostei muito desse modo. Nossa, esse modo é uma delícia, cara. Meu Deus! Eu nem sei de que código é esse modo, cara. Nunca tinha ouvido falar, não. Nunca tinha jogado isso aqui. Tudo ou nada. Deve ser o... Os caras falaram que é o all or nothing. Bom, pelo menos a faquinha eu sei passar, né? Porque... A de arremesso... Arremesso... Ai, caraca, mano. Deixa eu botar os caras aqui, né? Porque os gringos é... Os gringos é grilado com a vida. Você começa a falar, os caras falam assim... China! China! Vai comer um cachorro, seu chinês! Toda vez. Bora, gente. Bora, gente. Eu não tenho faca de arremesso, mas eu tenho essa... Belezinha aqui, ó. Ai, ai. Não deu, não deu, não deu. Ó, essa aqui tá mais difícil. Essa aqui tá mais disputada. Quero ver se eu consigo um oportunista aqui. O último é o high alert. Nossa, o último deve ser bom demais, velho. Pega o perk ali, o high alert. Aí você come os caras, velho. Ó o tanto de gente aqui. Nossa, eu tô lagadaço, tô jogando com um gringo, velho. Por isso que eu não acerto as facas. Joguei a faca toda errada ali e o bagulho acertou. Não é possível. Olha, olha. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Sai de perto. Sai de perto! Puta, mano. Eu tô com quatro, o cara tá com sete, velho. Nossa, tá muito bagunçado isso aqui. Eu tenho que conseguir um oportunista, passar ali e pegar umas balas. Mas tá todo mundo correndo pra lá o tempo todo, velho. Acho que eu vou ficar um pouquinho mais de longe. Réu! Valeu, mano. Réu! Ih, não deu. Olha, esse cara... Caraca, velho. Não tô tancando os gringos, não. Li o Che ali, ó. Che, J. Li o Che. Che, J. Eu passei em cima do cara, não... Não tinha munição, velho. Esse cara é Deus, mano! Como assim, cara? Porra, o cara manja muito das faquinhas, velho. Eu não consigo. No console eu acertava umas facas boas. Agora aqui no PC, não assimilei ainda, não. Como é que funciona? Aqui eu tomei brisado. Uh, essa foi linda, hein? Irel! Irel! Vem na bala que eu vou levar você pro céu. Mano, eu não tô tancando esse cara, velho. Não tô. O cara chega num aberto aqui, ó. Você fica sem saber o que fazer. E o cara só... Vrauf! A cozinha no bumbum. Irel! Não vai passar em mim, não. Não vai passar nada no meu bumbum. Passa nem agulha aqui, mano. O bagulho tá trancado. Trancado. Mano, essa eu tô... Essa eu tô muito... Muito... Pior que os outros caras, sabe? Muito pior. Mas calma aí. Eu vou... Eu vou tentar dar uma embrasada. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tento. Não, não. Você sai. Sai! Isso. Agora eu pego aqui, ó. Agora eu jogo aqui, ó. Nossa, os caras não morrem não, mano. Os caras não morrem não, mano. Você é louco. Os caras, é god demais. Que isso? Ô, mas eu tô só três kills abaixo. Se eu der uma super embrasada aqui... Nossa, tem um carabinho ali, ó. Gente, é o seguinte. Eu quero contar um segredo pra vocês. Eu mexi aqui no meu áudio e eu descobri o melhor áudio do universo. Mentira, eu assisti um monte de vídeo. Mas o áudio, o melhor que tem, é o Home Teeter. Home Teeta. Home Teta. Sabe esse áudio aí? Pois é. Eu tô escutando os passos dos caras a 500 metros de distância agora, véi. Tá muito melhor. Tá muito melhor. Tô até confuso, que às vezes eu não sei onde o cara tá. E eu tô escutando o cara de longeão. Vem aqui. Nossa, mano. É impossível acertar os caras nesse ping, véi. Olha, eu tava em primeiro. Os caras me passaram, véi. Duas kills. Não é possível. Tá acabando. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Não! Não! Ah, que triste, véi. Fiquei em terceiro. Mas cara, esse modo é uma delícia, cara. Eu acho que de todos os party games que tem aqui no Modern Warfare, party games são esses modos de festa. Que é tipo, one in the chamber, né? Uma no tambor. E esses outros modos aí, gun game. Cara, esse foi o meu preferido. Esse foi, sem sombra de dúvidas, o mais divertido. Então, aproveita que eu não sei se ele vai ficar muito tempo. Mas, cara, tá muito gostoso de jogar isso aqui. Eu queria jogar em sala BR, por favor. Vamos jogar isso aqui, pra gente ter sala BR pra jogar. Então, é esse aí. Esse era o vídeo de hoje, testando esse modo que eu nem sabia o que que era. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. E fui. Tchau, tchau.